Olá, estimados amigos, mais uma vez, bem-vindos ao Atelier Campoiano. Desde já agradeço a todos que têm enviado as dúvidas e as perguntas e se inscrito no canal. Peço desculpas de antemão pela demora em responder as dúvidas e as mensagens que vocês deixam, mas é só por uma questão de tempo mesmo que responderei a todas, tá bem? Hoje vou responder a dúvida de um amigo que fez aqui no YouTube a seguinte pergunta. Qual é a diferença do cavalete para violoncelo modelo belga e modelo francês? Bem, os cavaletes para violoncelo são construídos em diversos modelos. Dois deles são os mais conhecidos, modelo belga e modelo francês. Um pequeno paralelo, existem também os cavaletes para violoncelo no modelo barroco. O barroco, vocês sabem, que é o período de Bach, Vivaldi, que na música erudita se dá entre 1600 e 1750. Alguns colocam o barroco em 1620, o barroco musical, tá bom? Se alguém procurar o barroco na pintura, na literatura, ele se dá um período um pouco diferente. O cavalete do período barroco é um pouco diferente. Não falaremos dele hoje, falaremos em outro vídeo somente sobre o cavalete barroco para violoncelo e também falaremos para violino e viola. Atualmente, o cavalete para violoncelo tem dois modelos que são muito conhecidos. O modelo francês, como vocês estão acompanhando, e o modelo belga. Ocorre que cada um terá uma característica diferente. Vale lembrar o seguinte, muitos que comercializam, muitos vendedores, colocam assim, cavalete francês para violoncelo. A gente deve discernir o seguinte, se ele está se referindo à origem, o cavalete foi fabricado na França, ou ao modelo, porque é muito comum a gente ver cavaletes para violoncelo chineses escrito cavalete francês. Não é francês, é o modelo francês. Então, isso deve ficar muito claro. Se o modelo é francês ou se o modelo é belga. Ele pode ser modelo francês, fabricado em qualquer país do mundo. Ou modelo belga, fabricado em qualquer país do mundo. Eu só estou dando essa dica, porque eu vejo muitos clientes que falam assim, olha, esse cavalete aqui é um cavalete francês. Não, não é um cavalete chinês, modelo francês. Bem, vocês acompanharam o vídeo anterior, em que eu falei sobre as madeiras. A primeira questão é que o cavalete está subordinado às madeiras, tá bem? E ao ajuste. Então, tudo que eu vou explicar sobre a diferença deles, está subordinado ao modelo e ao ajuste. Observem o meu cuidado em especificar todas essas questões. Bem, o cavalete, para o violoncelo, modelo francês, ele terá uma característica de som um pouco mais madura, um pouco mais fechada, um som um pouco mais sóbrio. Ele será um cavalete para quem quer um som um pouco mais contido, um pouco mais maduro, um pouco mais fechado, tá bem? Já o cavalete belga, como vocês estão vendo, por ter as pernas um pouco mais comprida, um pouco mais alta, terá a tendência de ter um som mais aberto e mais projetado, justamente pelo modelo dele. Ele acumula menos madeira na parte superior. Então, quando você for ajustar o seu instrumento, este é um dos elementos que devem ser levados em conta. Cavalete modelo belga, tendência de som mais projetado, e cavalete modelo francês, tendência de som mais contido. Porém, como eu expliquei, eu vou ser muito claro, esta questão está subordinada à madeira. Às vezes, aquele cavalete francês está com a madeira, como vimos no vídeo anterior, mais densa, e poderá soar com mais projeção do que um determinado belga. Então, essas questões podem variar muito. Isso é apenas uma guia, uma direção que deve se tomar. E ele também está subordinado a diversas outras questões, que é a questão da qualidade do ajuste, tá certo? Outra coisa que eu vou apenas fazer uma pequena explicação agora, mas vou me aprofundar mais adiante, gostaria que acompanhassem, é o seguinte. O cavalete para violoncelo, no violino, isso também ocorre, mas não com tanta intensidade quanto na viola e no violoncelo. O cavalete bruto, na medida 4x4, poderá ter algumas oscilações de tamanho da abertura dele. Por exemplo, costumam oscilar, em casos raros, 88 milímetros, em alguns casos 90, 92, que é muito comum, 94 milímetros, até 100 milímetros. Eu já cheguei a ver de grandes fabricantes, como é esse daqui que nós temos em mãos. Na verdade, 102 milímetros. Então, o lutário deverá escolher a medida mais interessante para o seu instrumento. Por que essas medidas são levadas em conta? Vou explicar somente em outro vídeo, tá bem? Então, deve-se levar em conta a madeira, como já vimos no outro vídeo, o modelo do cavalete e a medida, embora ele ainda será ajustado. Tá certo? Também há uma questão muito importante que devemos levar em conta. É a seguinte. Cavaletes, modelo francês e modelo belga, trazem diferenças particulares em cada instrumento. Então, o meu conselho é, ajuste no seu instrumento um cavalete modelo belga, por exemplo. E, em outra ocasião, ajuste um modelo francês, para você sentir a diferença particular, íncita, própria, de cada cavalete em seu instrumento. Porque eles irão reagir, certamente, de maneiras dispar, em instrumentos diferentes. Tá ok? Bom, uma outra coisa que devemos lembrar é o seguinte. Normalmente, como eu falei, os cavaletes belga têm uma perna um pouco mais alta. Alguns instrumentos que a distância entre o tampo e o espelho são muito pequenas, por diversas razões que não falaremos agora, o cavalete belga pode ficar alto. Então, a solução pode ser o que se chama de cavalete belga baixo. Alguns fabricantes produzem um cavalete modelo belga um pouco mais baixo. Ele é um modelo belga, porém com uma perna um pouco mais curta. Ou adotar-se um modelo francês. É muito importante para isso que você converse com o luthier e utilize a peça que for mais adequada ao seu instrumento. Então, aquela ideia de comprar o cavalete e falar, Tó, trouxe para você ajustar. Já viram que não funciona, né? Então, este é um pequeno vídeo para dar uma guia aos amigos violoncelistas sobre o modelo de cavalete francês ou modelo belga. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, estou à disposição. Muito obrigado por nos acompanhar.